Marco Feliciano. Cansado. Sobrecarregado. Calunhado. Feliciano! Racista! Feliciano! Racista! A sua última alternativa foi renunciar. A comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados sempre foi presidida por simpatizantes de movimentos homossexuais. Somente o anúncio de que poderia ser ele o presidente da comissão já provocou revolta dos simpatizantes da causa LGBT. Pelos corredores, deputados organizaram de forma obscura a manipulação de protestos para coagir ou a desistir. Ele não vai aguentar essa pressão que é uma pressão nacional. Quem são esses manifestantes? Receber quando todo mundo dizer que a gente decidir coletivamente. A gente tem que aprender a agir coletivamente. Líderes que fazem discursos políticos inflamados no preconceito contra cristãos. O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho porque essa desgraça dessa palavra desgraça, desgraça, desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristal. Eles dizem ser política. Estamos aqui no movimento pacífico. Esse movimento não é contra a religião do Feliciano, hein? Mas a pergunta, por que receberam suas entidades na entrada de uma igreja evangélica? Por que gritavam palavras religiosas? E por que agrediram uma pessoa quando decidiu gravar a sessão de ritual macabro? Música Daí a importância do meu mandato. Eu não temo não me reeleger. Eu não tenho medo de não me reeleger. Os orixás me colocaram nesse mandato. Os orixás me colocaram nesse mandato. Música Me agrediram. Música Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Ele pede privilégios a essa classe. Alegando ser eles perseguidos violentamente. Mas na verdade, a violência vem dele mesmo. Música E chega nas ruas. E eles nos cercaram e era preciso sair da vida. E eles nos cercaram. Amém. 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 Entre elas, casamento de pessoas do mesmo sexo. Deputado de João Willis, um plebiscito sobre o casamento gay. Qual que é a sua opinião? A gente não pode deixar na mão de uma sociedade que não é bem informada determinados temas. Eu acho que os deputados partem da mesma ignorância e dos mesmos preconceitos que a grande maioria da sociedade parte. A pedofilia justificando ser ela capaz de educar sexualmente uma criança de apenas 6 anos. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso que é o da sexualidade infantil. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas. É que as crianças estão aparecendo. Que deixem as crianças brincarem em paz. Esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí, nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. A regularização de profissionais do sexo. A lei Gabriela Leite é uma lei que regulamenta a prostituição e descriminaliza as casas de prostituição no Brasil. Sim, o reconhecimento de prostituição como profissão regulamentada. E a legalização do aborto. E por isso, Marco Feliciano decidiu renunciar. E por isso, Marco Feliciano decidiu renunciar. Renunciar sua privacidade. Renunciar noites de paz e sono tranquilo. Renunciar momentos preciosos com a própria família. Afim de não renunciar à Comissão de Direitos Humanos, para que a sua família seja preservada. Renunciar você também.